Aliás, coloca como uma resolução, eu acho que isso seria excelente. Eu tive essa ideia, porque recentemente tive que ficar com uma experiência com o Detran. Fazer o código de defesa do usuário do serviço público. É claro que a gente pode mudar para o nome mais popular. Nossa, isso é genial, cara. Isso é bom demais. Qual o nome? Porque tem o código do consumidor, que é uma coisa altamente utilizada, está em todo lugar. E a gente pode utilizar os mesmos princípios para o serviço público, mas sem semelhantes. Isso é bem legal mesmo. E dá para fazer em âmbito municipal, dá para fazer em âmbito estadual, dá para fazer em âmbito federal. Os direitos do usuário do serviço público, quanto tempo ele pode esperar, tem no código do consumidor. Nossa, isso é muito bom. Nossa, tem que estar no Rio Amarelo. É bem legal mesmo. Nossa, isso é muito bom. Isso aí precisa de uma boa equipe jurídica para, claro, ser viável, né? De quem foi essa ideia? Minha. Eu acho que foi minha. Ah, não, não, é para começar. Quando a ideia é muito boa, eu tento roubar ela assim, na caruda. E o pior é que a gente fala três vezes no News, aí já era. A gente acha que é realmente a ideia do Renan. Exatamente. Eu, Kim Kataguiri, tive a ideia de criar o código de defesa do usuário do serviço público para você. O usuário do serviço público não tem que ficar esperando tanto tempo, ou se ficar esperando tanto tempo, o Estado ser punido por isso. O agente público ser punido por isso. Você ser tratado com dignidade. Eu não posso ficar como eu fiquei, duas horas e meia no Detran para tirar uma foto. Isso é bizarro. Isso não poupa tempo. Não poupa tempo. Não sei do tempo de quem que ele poupou. E o presidente que comete crime de responsabilidade. E o presidente que governa com a base, na base do fisiologismo mais extremo, caminhando para uma permissidade com relação à corrupção, termina caindo, como caiu a então presidente da República. Perfeito. E tem muita gente, Mendonça, eu me lembro que teve muita gente que falou na época, né, que, ah não, mas o impeachment ele gera instabilidade. Ah não, mas nós não podemos fazer o impeachment para não prejudicar a economia. Não há maior símbolo de que as instituições estão funcionando do que o sujeito mais poderoso do país ser punido pelos seus crimes. É um símbolo de que as instituições estão funcionando. Mais do que isso, mais do que isso, me entristece, Mendonça, ver a Dilma, que conseguiu criar, ela de fato fez a pior crise da história do país, superando a pandemia. Nem uma pandemia global foi capaz de colocar os índices de inflação, desemprego e taxa de juros que nós tivemos durante o governo Dilma. A Dilma, assim, quebrou desde a loja de 1999, lá atrás, até o desastre na conta de luz quando foi ministra de Minas e Energia, até a presidência da República, que ela quebrou o país inteiro. E agora, né, ontem, a gente teve a notícia de que ela vai presidir o Banco dos BRICS. A Dilma vai ganhar 300 mil reais por mês. Ela quebrou o país, foi punida por isso, e vai ganhar 300 mil reais por mês pra gerir 100 bilhões de dólares. Né, eu vi até sujeito fazendo uma piada ontem, é capaz que ela quebre até a China, na posição que ela vai ocupar. Porque, assim, é um negócio assustador ela ser premiada por isso, né. E os petistas também falam muito sobre saúde, né, sabe, o VivoSUS, VivoSUS, VivoSUS. É a tabela do SUS absolutamente defasada durante o primeiro e o segundo mandato do governo Lula. Agora, no governo Dilma, gente, ninguém nem sabe quem é o ministro da saúde. Não se fala no reajuste dessa tabela, que é uma vergonha o que é repassado pros hospitais. E pra além disso, entrando agora na pauta do Deltan, nós tivemos na legislatura passada duas agendas, duas pautas que eu lutei muito pra obstruir. Uma era a PEC da impunidade. É a PEC, Deltan deve conhecer profundamente que acompanhou o debate. Nem em flagrante de crime inafiançável o deputado poderia ser preso. Nem se o sujeito fosse pego torturando uma pessoa, um crime inafiançável e imprescritível pela nossa Constituição, ele ainda assim não poderia ser preso na hora. Isso é assustador, isso é bizarro. E isso teve, assim, mais de 250 votos. E boa parte desses 250 votos foram reeleitos. É assustador. Outra PEC, essa eu tenho certeza que o Deltan acompanhou. Que envolve diretamente o trabalho dele. A PEC da vingança. A PEC que queria colocar mais indicações políticas no Conselho Nacional do Ministério Público pra punir promotor e procurador que combate a corrupção. Não é pra moralizar a atividade do Ministério Público. O Ministério Público tem problemas, tem corrupção, como o Legislativo, o Executivo, o Judiciário tem. Agora, não era o objetivo dessa PEC corrigir. Pelo contrário, eu tava lá no plenário. O objetivo era muito claro. Perseguir e punir gente como o Dallagnol, que tava fazendo o seu trabalho, cumprindo a lei e punindo corrupto. Inclusive, Mendonça, apoio esse seu projeto. Tanto nós aprovarmos essa PEC, que também acho que o deputado Stefano também apresentou uma PEC no mesmo sentido. A gente, todo empréstimo internacional, ter que passar pelo Congresso Nacional, pra gente ter que discutir, pra não passar o nosso dinheiro. Vamos lembrar, nove linhas de crédito rural foram suspensas pelo BNDES e a gente tá planejando mandar dinheiro pra ditadura. Ditadura que deu calote no Brasil. E aí o Lula mente, dizendo que deu calote porque a gente rompeu as nossas relações diplomáticas. Mas o calote foi em 2018. Em 2018, Mendonça tava no governo. Nós ainda tínhamos relações diplomáticas com o Venezuela. Nós ainda tínhamos relações diplomáticas com Cuba. Com os países que nos deram calote na época. E eles criam o Ministério da Verdade, mas eles mesmos são os maiores mentirosos. Eu, inclusive, pra escancarar que isso não tem nada de defesa da democracia, mas sim um instrumento de perseguição política, né? Já representei várias vezes os próprios petistas e ministros petistas no Ministério da Verdade pra mostrar que eles não vão ser punidos. Pra mostrar que é perseguição política só contra adversários. Então a Marina Silva disse que tem 120 milhões de pessoas passando fome. Vamos, entrei e representei no Ministério da Verdade. O Lula disse que teve golpe que, quando ele deixou o governo, não tinha faminto. Tinha mais de 10 milhões de famintos. E não foi um golpe próprio atestado pelo Supremo Tribunal Federal. Também representa o Ministério da Verdade. O presidente da EBC também disse que é golpe. Também representa o Ministério da Verdade. Pra mostrar que eles não vão ser punidos. Eu já recebi o ofício da AGU. Eles vão responder em 15 dias. E eu não tenho a menor dúvida de que a resposta é Ah, não. Falou a verdade. Ou então só exagerou. Ou então foi só um equívoco. Não foi um atentado contra a democracia. Pra mostrar que é pra perseguir opositores políticos. E por isso a gente precisa aprovar o PDL do Mendonça. Eu acho que muito na linha de ações também. Inclusive judiciais, representações. Até pelo background que o Deltan tem. Que ele tem já articulado um grupo de litigância. Um grupo pra nós ingressarmos com ações contra o governo. Até gostaria que você falasse, Deltan. Dessas suas primeiras ações. Desse primeiro tom que você tem dado pra essa sua linha de oposição. Inclusive a representação que a gente entrou na Controladoria Geral da União. Na compra sem licitação de imóveis de luxo. Do Lula que tá lá falando que é um coitadinho, né? Que é um sem casa. Coitado, né? É um sujeito sofrido que tá lá comprando com centenas de milhares de reais. Sem licitação e imóveis de luxo pra ficar morando num hotel. E diz que é coitado. Não tá morando no palácio. Pobrezinho. Vamos lá, Deltan. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste. Porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas. E não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Não tem problema. Não tem problema. Obrigado. ậu', Win. Obrigado.